Olá pessoal, falta pouco para a estreia do Big Brother Brasil 23. E aí, estão ansiosos? Após a vinheta, vamos comentar! Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações, deixem o like, que assim o YouTube entende e oferece para mais pessoas o vídeo. Está dada a largada nos reality shows de confinamento no Brasil com a chegada do BBB. Cadê o Schmidt? Irá apresentar o reality pelo segundo ano consecutivo? Em entrevista, o apresentador contou que tem a intenção de curtir mais o desafio após ter vivido com atenção na edição 22. A 23ª edição do reality conta com 22 participantes, sendo que 12 são pipocas e 10 são camarotes. Teremos dinâmica especial na primeira semana, com as duplas formadas pelo público para o desenrolar do game. Segundo informações passadas por Tadeu durante o Fantástico deste domingo 15 de janeiro, a entrada dos participantes será mostrada durante a estreia do programa após a novela Travessia. Os participantes entrarão no reality acorrentados e ficarão assim durante todo o dia para uma atividade que valerá a tão desejada imunidade. Sendo assim, as duplas escolhidas pelos fãs da atração irão jogar junto na primeira semana. O BBB 23 tem o prêmio inicial de 1,5 milhão destinado ao campeão da temporada, mas os participantes terão a oportunidade de elevar a quantia com desempenhos individuais nas dinâmicas do jogo. Vocês já têm duplinha preferida? Logo eu volto com mais notícias do BBB 23. Comentei! E agora? Espero que vocês comentem bastante, deixem um like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e até um próximo vídeo. Um carinho da Jana e tchau! Tchau! Tchau!